Você viu a sua missão, amenizar o clima diante de tantas mortes e violência. Eu não sou chato, eu sou o companheiro certo para amenizar. A violência é demais, né, Almir? Sim, lamentavelmente. Mas eu gostei, foi do João Vitor lá em Morrinhos, com aquela vaquinha pequenininha, e acompanheirada lá, as vacas sentem calor, né? Você viu, tudo com ventilador, tem mais, tem vacas com chip também, e são monitoradas o tempo todo. Eu quero ver váquinha lá em Picos, no Piauí, em Palmas do Trocantins, em Porangatú, onde você nasceu, Cuiabá e Maná. E lá também já usa um chip, entendeu? Não, mas lá é um calor quase insuportável. Mas então aqui, amenizando ou não, vamos com o futebol do show de bola, né, Lu? E vamos com o Atlético, né, que entra em campo contra o Oeste de Barueri, tentando manter um bom retrospecto. Os dois times já se enfrentaram oito vezes. O time goianiense não perdeu em nenhuma das partidas. Venceu seis e empatou duas. Mas na Série B neste ano, apenas dois pontos separam as duas equipes. Lembrando que o Oeste venceu Vila Nova na última rodada por 2 a 0, tirando a invencibilidade do Tigre na competição. Contra o Oeste, o Atlético tentará conseguir a segunda vitória consecutiva na Série B, o que ainda não realizou até o momento. Para a partida de sexta-feira, o técnico Cláudio Tencati terá à disposição o goleiro Léo, recém-contratado do Atlético Paranaense, que chega para disputar uma vaga de titular com o Jefferson. Ele atuou nos últimos Jogos do Dragão no lugar de Clévia, que era o antigo titular camisa 1, e perdeu posto diante da má fase. O Léo é bom? O que chegou, não conheço. É um grandão de quase dois metros. Isso já é bom? É, o rapaz entrou bem aí, o Clévia que estava, eu gostava, mas começou o pé frio. Eu falei que como era bom, ele saiu do time. Mas o Atlético vai conseguir a segunda vitória, sim. Eu penso que vai. Com certeza. Vai pegar o Oeste aqui e vai bater. É depois de amanhã, como você falou, lá no Estádio Olímpico. Eu vejo o Atlético como favorito, o que não é grande coisa, na minha opinião. E está numa vibe boa o Atlético, né, depois da vitória. Tá, e o Atlético tem bons jogadores. Conseguiu a pontuação boa, né? Deu de 3 a 1 na ponte, lá em São Paulo. Não foi em Campino, mas foi lá em Bragança. E por umas quatro posições. O momento dele é bom. É o momento dele. E no Vila Nova, apesar do provável retorno de Matheus Anderson, a preocupação é com o volante Moacir. Para o confronto com Curitiba, na sexta-feira, o Vila Nova deve ter de volta a equipe titular, o atacante Matheus Anderson, que se recuperou de uma lesão no joelho e já está liberado do departamento médico. Ontem à tarde, ele treinou entre os titulares de Emerson Maria. Apesar desse retorno importante, o que preocupa a equipe é uma possível lesão do volante Moacir. Após uma fisgada na coxa durante o treino de ontem, o jogador deixou as atividades mais cedo. Ele está sendo avaliado pelo departamento médico, que vai decidir se o atleta poderá ficar à disposição para o jogo contra o coxa. A partida entre Vila Nova e Curitiba é um confronto direto. Apenas dois pontos separam as duas equipes. O Tigre está em terceiro lugar com 13 pontos. E o time do Paraná é o sétimo colocado com 11 pontos. Eu vejo que o problema do Vila não é nem o Moacir, né? A preocupação é pegar o coxa lá, né? É, porque o coxa, que é o Curitiba, sabe o que é coxa branca? Ah, a minha. A sua. Como você é deselegante, senhora? O coxa... É outra coxa. O Curitiba foi fundado por alemães. Aí, os operários trabalhavam, aquela coxa branca de alemão, a coxa branca, a coxa branca, e pegou. É o coxa branca. É uma tradição no futebol brasileiro, mas o time é normal. E foi o senhor que falou uma coisa bacana ontem. Alguém como o Vila, que tem pretensão e tem base para subir, não seja favorito. Tem que bater também lá. Ganhar lá. Se chegar... Não vai fazer nada. Tem que encarar. É tudo ou nada, né? Chegar, chegando. Sem falar que é confronto direto, né, Saldolfo? Direto. Tem que fazer igual a Ludmilla, aquela assanhada. Chegou, chegando. Chegou, chegando. E apavorando a zurra toda. E o Goiás tem que chegar, chegando, viu? Também. Deve ter algumas novidades. O Goiás contra o Boa Esporte. Confira. O Goiás começou a preparação para enfrentar o Boa Esporte no próximo sábado, às quatro da tarde, aqui no Serra Dourada. Para a partida, novas mudanças devem acontecer no time de Ney Franco. A primeira delas, no sistema defensivo da equipe, é que após cobranças, inclusive da torcida, o goleiro Marcelo Rangel deve perder a titularidade da camisa número um. Quem treinou como titular ontem foi o goleiro Marcos. Além disso, outras novidades no treino. Ed Carlos no lugar de Eduardo Brock, que foi suspenso. E Jefferson atuando na lateral esquerda, já que Breno está no departamento médico por conta de uma torção no tornozelo. E o Goiás confirmou outra contratação. Desta vez, do volante Hernandes, que estava no Ceará. Ele já é conhecido no futebol goiano. Atuou pelo Atlético Goianiense entre 2011 e 2013. Essa já é a vigésima primeira contratação do Goiás somente neste ano. Adolfo, o problema do Goiás não é a cada jogo um time. Não, nós não vemos uma equipe realmente jogar. Como é que se entrosa uma equipe desse jeito, que a cada jogo tem 10 jogadores diferentes? Geralmente eu concordo com você e uso da sua experiência, mas dessa vez não. O problema do Goiás é a ruindade do elenco. Dói, né? Mas vai falar que é bom quem... Não adianta mudar então, mexer? Não está adiantando. A maior prova está aí. Depois de quantas rodadas o Goiás joga com boa. E eu de novo vou errar. Eu penso que vai ganhar. Se perder, pode virar vigésimo. O boa é lanterna, né? O boa não vale quase nada, o time. E se ele ganhar do Goiás aqui, aí acabou o mundo, né? E esse lateral esquerdo, eu pensei que fosse ele, ele não jogou no Atlético, né? Sim, no Atlético, no Ceará, veio do Ceará para o empréstimo. Ah, meu pai do céu. E Goiás enfrenta o boa no sábado, às quatro e meia da tarde. É isso aí. Certo? Sábado, quatro e meia, querida. E em princípio, ele é obrigado a ser favorito. Não ganharam o jogo, mas não é possível. Se bem que foi contra o Guarani e empatou, quase perdeu. Se não for contra o boa, aí pode fechar para balanço. A conferir. Vamos conferir agora os campeões de atuações no Brasil em Copas do Mundo. Veja no quadro. Você sabia? Cafu é o brasileiro que mais vezes atuou pela seleção brasileira em Copas do Mundo. O capitão do pentacampeonato em 2002 e também presente no Tetra em 94, na França em 98 e em 2006 na Alemanha. Tem 20 jogos com amarelinha. Depois dele aparece Ronaldo Fenômeno, que disputou as mesmas edições do Mundial, que foram 19 partidas. Heróis do tetracampeonato nos Estados Unidos, o volante Dunga e o goleiro Tafarel, que estiveram em outras duas Copas 18 vezes. O zagueiro Lúcio e o lateral Roberto Carlos, campeões em 2002, 17. Jairzinho, que ficou conhecido como furacão da seleção tetracampeã do mundo em 70. E Gilberto Silva, titular no Penta, tem 16 jogos. Faltam 22 dias para a Copa do Mundo. Copa do Mundo chegando e, na sua opinião, quem são hoje os jogadores que substituem essa turma aí que a gente acabou de ver? Pois é, eu até comentava que muitos limitados ali, mas fortes fisicamente, disputaram muitas Copas, né? Tinha resistência, né? Não é Dunga, Lúcio, Tafarel. Esse é bom. Esse é ótimo. Esse para mim, bom demais. Jairzinho, furacão da Copa, bom demais. Vai muito de resistência no momento, né? Da convocação. Tem muitos jogadores que merecem, mas que na época, no ano da Copa, também não esteve tão bem. Vamos ver que a gente arruma lá na Rússia um frio do cão, né? Igual aqui no estúdio hoje, né? Nossa, eu não entendo, mas para mim está bom. Fim da novela. Fábio Carilli aceita a proposta para comandar time da Arábia Saudita e deixa o Corinthians. A confirmação do acerto aconteceu na noite desta terça-feira e o treinador já foi anunciado nas redes sociais da nova equipe, a UIDA da Arábia Saudita. Em nota divulgada no site oficial, o Timão comunicou que foi informado que Carilli havia aceitado a proposta do Oriente Médio. Além disso, agradecia os 10 anos de serviços prestados ao clube, desde quando era auxiliar, até o cargo de treinador. E que para o restante da temporada, o time será comandado pelo auxiliar Osmar Loss. O Corinthians receberá cerca de 600 mil reais, já que Carilli tinha contrato até 2019. Já os valores que serão pagos ao técnico entre salários e luvas não foram divulgados. Em 114 jogos, incluindo as partidas como o Interino em 2010 e 2016, Fábio conseguiu um aproveitamento de 61%. Ele esteve à frente do time na conquista do título brasileiro do ano passado, além do bicampeonato paulista em 2017 e 2018. O dinheiro pesou, né, Saldolfo? Nossa senhora, mudar do Brasil. Porque aquele povo lá tem dinheiro, né? Não, dinheiro dá até agonia. A Arábia Saudita, o negócio é sair do Brasil para a Arábia Saudita, só pelo dinheiro mesmo, né? Exatamente. Vamos agora para o Abraço Futebol Clube. Almira, a Luciana não tem abraço hoje. Começa com você. Vamos começar por mim. Pode ser? Um abraço para o seu Osmar Nogueira. Ele é lá do Jardim Nova Esperança, aqui em Goiânia. Ele é pai da Mirme, o Adolfo Mirme Mendes, que é lá da diretoria parlamentar da Assembleia Legislativa. Ela me falou ontem lá na Assembleia que o seu Osmar sempre está ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para ele. Um abraço também para o Padre Wellington Silva, ele que é vigário paroquial da Basílica Matriz de Campinas. Grande figura que está sempre ligado também aqui no Jornal do Meio Dia. Já que você falou de Padre, eu lembrei de um que eu adoro, o Padre Ângelo Licati. Saudade daquele danado. Gosto muito. Cadê aquilo? Que é a lei por nós, né? Se não vê logo, ele faz a grande travessia e deixa a gente aqui na chapada. Padre Ângelo, o Enoque Neto é locutor e que no momento acompanha o prefeito de Aparecer Gustavo Mendanha. Abração, Enoque. Hoje eu fui na caixa da T63 e eu saldo. E aí, ficou feliz? Mais ou menos, assim. Aí lá tem o João do Caldo, lá perto da caixa. Me deu um caldo de cana, aquilo, atiço meu príncipe de diabetes. Mas eu tomei. Grande João, abraço para você. Abraço para o meu amigo Ronaldo Alves, lá da Rádio Bandeirantes, meu colega, que faz aniversário hoje. Saúde para você. Lá na caixa, e para terminar, estava o Civaldo Ramos, do Jardim dos Buritis em Aparecida. Ele, pelo que eu entendi, é avô do Pedrinho. Pedrinho é da escolinha de futebol do Juventus. E a Lucivânia é a mãe do Pedrinho. O José Mendes também estava na caixa. O que eles te falam quando te abordam? Que grisalho simpático. Uma moça falou, como você é linda. Eu falei, não, talvez um pouco mais, mas... Ele empatou a fila lá no banco hoje, com certeza. Rapaziada boa, porque o pessoal... Isso aqui é pela TV, é pelo jornal, por vocês, e eu sou um complemento, entende? É, imagina, um complemento importantíssimo. Tchau, Adolfo Campos, até amanhã. Até amanhã, fica com Deus. Um abraço, Adolfo, até amanhã. Valeu, Almir. Valeu.